A Federação Paulista de Futebol divulgou na noite desta segunda-feira a seleção do paulistão. São oito representantes do Palmeiras, vice-campeão, dois do Corinthians, o dono do título, e um do Santos, eliminado nas semifinais. O goleiro Jailson foi eleito craque do campeonato. Campeão após vencer o Palmeiras nos pênaltis, neste domingo, na casa do rival, o Corinthians é representado pelo zagueiro Balbuena e o meia Rodriguinho. O Santos tem o atacante Gabigol no time ideal. Confira a seleção do Campeonato Paulista de 2018 vice-campeão, o Palmeiras tem oito representantes na formação, mais o técnico Roger Machado. Nenhum deles, porém, foi a cerimônia de encerramento do Campeonato Paulista, no espaço das Américas, zona oeste de São Paulo. Por determinação da diretoria, o clube boicotou a festa como forma de protesto contra a arbitragem do derby de domingo. Goleiro Jailson, Palmeiras, lateral direito, Marcos Rocha Palmeiras, zagueiros, Antônio Carlos Palmeiras e Balbuena Corinthians, lateral esquerdo, Victor Luiz Palmeiras, volante, Felipe Melo Palmeiras, meias, Lucas Lima Palmeiras e Rodriguinho, Corinthians, atacantes, Dudu Palmeiras, Gabigol, Santos e Borja Palmeiras, a seleção do Paulistão 2018 exibida no telão da festa, foto, Mauro Urita, veja as outras premiações da noite, craque do Paulistão, Jailson Artilheiro. Boja Revelação, Rodrigo, Santos, gol mais bonito, Rodriguinho, contra o Palmeiras, em Itaquera, pela primeira fase, esse é meu craque. Votação popular, Jailson craque do interior, Bruno Moraes, Botafogo, SP parêntese que fecha melhor árbitro, Flávio Rodrigues de Souza, Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza que teve arbitragem polêmica na decisão do torneio, sequer foi indicado entre os três melhores da competição. Após a derrota no último domingo, o presidente Maurício Galiotti criticou a Federação Paulista de futebol e o trio de arbitragem do derby comandado por Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza. O dirigente reclamou da anulação do pênalti que havia sido marcado em Dudu, minimizou o torneio e falou em interferência externa. O evento de encerramento do Paulistão teve shows de Daniel, Maiar e Maraíza Péricles e Rael, entre outras apresentações. Uma homenagem a Cafu, capitão do pentacampeonato do Brasil na Copa de 2002, também foi parte da cerimônia da FPF. Caio Ribeiro anuncia, Jailson é o craque do Paulistão 2018. Foto, Mauro Orita. Foto, Mauro Orita. Foto, Mauro Orita. Foto, Mauro Orita.